Então, tô aqui no Parque Ecológico Juvencial do Iacho Fundo, tá fechando os últimos detalhes aqui pra inauguração da primeira etapa, então vamos conferir aqui, o pessoal trabalhando aqui, essa aqui é uma massa foto que tá sendo colocada aqui na entrada do parque, aqui mesmo vai acontecer a entrada, a cerimônia, era pra ser no sábado, vai ser no domingo dia 8, então a galera que tá finalizando aqui a entrada aqui do parque, aqui é outra parte também que tá faltando só colocar o gramado, aqui já foi feito o asfalto, a galera tá fazendo aqui na frente, é isso aí, o Parque Ecológico Juvencial do Iacho Fundo aí nos detalhes finais aí pra inauguração, entendeu?